E olha, o dia das mães já tá quase aí, né? Tem muita gente que ainda não comprou, não teve tempo de comprar o presente, não se planejou pra isso, ou então é brasileira e deixa mesmo tudo pra última hora. Mas tem uma boa notícia, o comércio da região, de várias cidades da região, começa a funcionar em horário especial a partir de hoje. Michelle Bacilar tá lá ao vivo no calçadão de Aracatuba. Pensei que o movimento fosse estar maior, viu, Mi? Mas tô observando que não tem tanta gente assim. Mas como é que ficam os horários a partir de hoje? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, Marcelo. Olha só, o movimento tá um pouquinho tímido aqui ainda. Muita gente já passou por aqui hoje. Eu não sei se todo mundo já comprou o presente para o Dia das Mães, né? Como você mesmo disse, o brasileiro deixa tudo pra última hora mesmo. Mas quem ainda não comprou, dá pra se programar, porque dá tempo ainda de procurar aí uma loja e presentear a mamãe. Pra presentear a mamãe. Eu vou falar agora, então, Casa Grande, dos horários das principais cidades aí do Noroeste e do Oeste Paulista. Aqui em Aracatuba, hoje o comércio fica aberto até às 10 horas da noite. Isso também em São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Então, nessas três cidades aí, o comércio fica aberto até às 10 horas da noite desta sexta-feira. Já amanhã, em Aracatuba e em São José de Rio Preto também, o comércio abre às 9 e fecha às 6 horas da tarde. Já em Presidente Prudente, o horário já é diferenciado. O comércio abre às 9 horas da manhã, mas fecha às 5 horas da tarde. Casa Grande dá tempo, sim, do pessoal procurar uma loja pra comprar o presente pra mamãe. Uma pesquisa aí do Serviço de Proteção ao Crédito diz que pelo menos 7 em cada 10 brasileiros aí vão presentear as mamães. E mais de 60% deles, Casa Grande, vai pagar o presente à vista ali no dinheiro. Como a Viviane Santos já mostrou aí no comecinho do jornal, muita gente já tá sacando o FGTS. Então, dá pra comprar à vista mesmo o presente. É uma boa oportunidade. Então, eu espero que o pessoal consiga aí comprar esse presente a tempo. Eu vou confessar que eu não comprei o presente pra minha mãe. Eu não sei você, Casa Grande. Já fez isso? Você me colocou em mal os lençóis. Também não comprei. Vou pegar a estrada ainda, Michelle. Minha mãe mora em Campinas. Vou ter que viajar quase 6 horas. Vou ter que chegar lá e ir no shopping pra comprar alguma coisa ainda, porque eu não tive tempo. A gente sempre deixa. A gente bora o detalhe que a gente sempre fala que não pode fazer isso. Mas é aquela coisa, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Obrigado. Bom dia pra você.